Bom, e agora sim eu converso sobre o outubro rosa com a doutora Maria Assunção, mastologista, que está aqui ao meu lado. Bom dia! Bom dia, Maíra! É um prazer enorme estar aqui com você novamente. Mais um outubro! A gente que sempre agradece. Hoje só você veio mesmo de rosa, né? Mas eu estou com o meu coração rosa pra gente falar desse assunto tão importante. E é o que eu falei pra você, né? A gente não combina, a gente não vê as perguntas. E eu vou começar com duas perguntas pra você. Hoje, com toda essa questão da prevenção, né? Que fala-se bastante na prevenção. Você pode dizer que o câncer de mama, ele vem aumentando? Ou ele vem aumentando, mas que as pessoas estão aderindo mesmo à prevenção? E está sendo possível uma cura maior do que há tempos atrás? Sim! Nós temos um fator positivo e um fator negativo. O fator positivo é que as mulheres estão mais conscientes. estão fazendo mais exames, estão se prevenindo mais. Mas, infelizmente, apesar de toda a tecnologia, apesar de todos os avanços da medicina, o câncer de mama ainda é a doença mais incidente, é o tumor que mais incide nas mulheres. E ainda temos uma alta taxa de morte. Chegando a mais de 600 mil mulheres por ano no mundo que morrem devido à doença. A notícia boa é que o câncer de mama, quando diagnosticado a tempo, quando diagnosticado inicialmente, ele atinge mais de 95% de cura. Uma porcentagem ótima, né? 95% de cura. É uma doença que a gente não tem como barrar a sua incidência. É uma doença que vem crescendo. Nós temos uma estimativa para o Brasil de quase 60 mil mulheres diagnosticadas por câncer de mama em 2018. Mas, quanto mais precoce for o seu diagnóstico, menor é o menos agressivo ao tratamento, menos mutilante, menos sequela deixa na vida da mulher e maior é a chance de cura. Quais os cuidados essenciais que têm que ser tomados? O cuidado, são três cuidados, né? Para a detecção. O primeiro, que a mulher se conheça. Que a mulher, quando a gente fala se toque, é se conheça. Conheça os sintomas que o seu corpo dá, os sinais que o seu corpo dá. Busque. Busque examinar a sua mama uma vez por mês, após a menstruação, em busca de algum tumor, em alguma área diferente, algum espessamento. Olha só, o momento ideal é que seja após a menstruação, para fazer esse autoexame? Sim, sim. Porque no período menstrual, ou pré-menstrual, as mamas ficam mais inchadas, mais dolorosas. Então, é preferível que seja uma semana após a menstruação. Certo. E aquelas mulheres que não mais menstruam, têm um hábito, tipo, primeiro dia do mês eu vou fazer esse exame, tá? Então, esse exame é um conhecimento que a gente tem que ter do nosso corpo, para detectando alguma coisa, a gente já busque uma ajuda. Certo. A segunda arma é o exame médico, é buscar o mastologista, que é o especialista em detecção, é o especialista em prevenção e em tratamento de todas as doenças da mama. E a terceira arma é a mamografia. Então, todas as mulheres acima de 40 anos devem fazer mamografia anualmente. Por quê? Porque é um exame capaz de detectar um tumor que ainda não é sensível pela paciente, ainda não é tocado pelo médico e se consegue dar um diagnóstico muito precoce e com uma alta chance de cura. Eu vejo que parece que as pessoas que têm o câncer de mama mais jovens, a maioria de alguns casos que eu soube foram mais agressivos, né? Tendo metástase e chegando até a óbito. E quando eu vejo que uma pessoa, uma tia, alguém tem um câncer de mama após os 60, né? 70, parece que é mais fácil lidar com ele, tá? Ah, isso tem alguma coisa a ver, perdão? Tem tudo a ver. Infelizmente, nós temos um crescimento da incidência do câncer de mama em mulheres jovens. A incidência é muito maior após os 50 anos. Mas nós temos muitos casos acontecendo em pacientes jovens. E eles realmente se tornam mais agressivos? Essa agressividade, ela depende de alguns fatores. Um, o diagnóstico é muito mais difícil. Você dá um diagnóstico numa paciente jovem do que numa paciente idosa. E as características da doença. Então, o que define se uma doença é mais agressiva ou não é a característica do tumor. E isso, no jovem, ele tende a ser mais grave. Mais grave. Então, essa observação é real. Sim, é real. Infelizmente, então, né? Bom, eu gostaria que você deixasse mais um recado, né? Para as mulheres ter essa prevenção, ter essa certeza de que, se você ter o diagnóstico precoce, você tem 95% de chance de cura. Sim. Então, eu quero deixar para todas que o mês de outubro é apenas um mês que nos faz lembrar de uma forma maior, mais marcante. Mas todos os meses são meses que a gente precisa se preocupar. Todos os dias nós precisamos nos preocupar com câncer de mama. E existem informações muito importantes. A mais importante de todas é que a única forma de você prevenir realmente, de evitar que a doença surja, são hábitos de vida saudáveis. Então, evitar a obesidade, a alimentação saudável, a prática de exercícios físicos, lembrar que nós somos corpo e mente, que é preciso cuidar da mente, é preciso ter uma mente mais saudável, é preciso cuidar de sentimentos, é preciso cuidar de pensamentos, tentar ter uma vida mais saudável possível. Mais uma vez, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço.